Rodrigo Caio interessa a equipe que joga Rodinei e Ramon. Será? Temos também informação sobre a possibilidade de retorno do Michael. Segundo jornalista, o jogador volta a ser cogitado no Flamengo. Everton Ribeiro entra em detalhes sobre como é o trabalho de Vitor Pereira no Flamengo. Além disso, a gente tem o goleiro Santos rebatendo o Wilton Pereira e dizendo que reclamou do lance que foi irregular do quarto gol do Palmeiras. Isso ainda também tem um outro assunto relacionado que a gente vai trazer aqui, que é uma mudança no VAR que pode acabar fazendo com que as coisas fiquem muito diferentes para o torcedor. E também para o próprio árbitro. A gente chega aqui com o oferecimento da Stake, que é a plataforma internacional e que inclusive patrocina o UFC. E o Paparazzo RN, o código aqui, Paparazzo RN, te dá um desconto, uma promoção, que se você jogar a primeira vez e perder, você ganha um jogo extra. É o jogo seguro, tá? De R$ 50 a R$ 150, o depósito mínimo é R$ 50, pode ser no Pix, moeda local, você está segurado. Além disso, eles têm também várias promoções que a gente vai trazer aqui durante o Mundial de Clubs. Então fica ligado que a Stake está chegando aí também. Cara, saque a partir de R$ 100 também no Pix. Você pode encontrar os melhores odds, não só em futebol, como tênis, basquete, vôlei, tudo quanto é esporte, a Stake está trazendo aí para vocês também os melhores odds. Bem, falar para vocês aí que, cara, está chegando a hora do Mundial de Clubs, eu estou aqui pertinho, eu já estou aqui para vir para o Mundial, né? Inclusive a Isa, a nossa repórter, também está chegando no dia 3. E hoje a gente tem aí o Mundial de Clubs começando, né? Primeiro de fevereiro, dia que inicia aí o Mundial de Clubs, com o jogo entre Al-Ali e Auckland City, né? A equipe que veio lá da Oceania para tentar uma vaga aí nas quartas de final. Lembrando que essas equipes do lado de cá se enfrentam nas oitavas, que aí o vencedor enfrenta aí o Seattle, né? Vai enfrentar o time do Seattle Sounders, né? Dos Estados Unidos, da MLS, né? No dia 4 de fevereiro, nas quartas de final. Passando, né? Quem passar joga a semifinal do lado de lá da chave com o Real Madrid. Então fica ligado que hoje, às 4 da tarde, tem jogo já do Mundial de Clubs, aqui pertinho, no Marrocos, entre a equipe do Al-Ali e também o Auckland City, né? Cara, é um jogo aí que a gente sabe que ainda é bem preliminar, mas que já vale a pena, até para a gente ter uma noção das equipes que estão participando do Mundial. Do lado de lá, marcada a partida para o dia 7 de fevereiro, Flamengo, né? Contra o vencedor de Al-Rilau e o Aydad Casablanca. Torcendo aí que seja o Al-Rilau o vencedor. Não que eu queira escolher adversário, mas é porque o Casablanca tem torcida, né? Tem torcida grande no Marrocos e a gente teria que enfrentar um time com a torcida local. Então eu prefiro enfrentar o Al-Rilau independente de qual time é melhor. Estou analisando a situação de você enfrentar uma equipe que tem torcida no local. Então, a gente tem um Mundial, como eu falei, iniciando hoje. Vamos começar a trazer aqui algumas informações importantes para vocês. Com relação aí à questão do VAR, tá? Os fãs do futebol que desejam ver ainda com mais clareza as decisões da arbitragem. A Copa Mundial de Clubes da FIFA, né? Que começa hoje. A gente tem aí uma nova função aí no VAR, pois o torcedor vai ver a comunicação ao vivo das decisões relacionadas ao VAR. Pela primeira vez o árbitro falará diretamente com os torcedores no estádio e o público da televisão em casa por meio de seu microfone. A galera vai acompanhar o que está acontecendo, o que está sendo debatido, né? Explicando por que uma decisão foi tomada. Isso faz parte aí de um teste da FIFA e que pode ser depois, né? Incluído nas principais ligas do mundo. Mas eu acho muito bom, cara. Até porque eu duvido que o seu Wilton Pereira Sampaio iria falar com os telespectadores acompanhando o estádio, acompanhando, eu duvido que ele ia falar que o Santos não estava reclamando do lance, né? E aí, aqui a gente entra na situação muito importante que aconteceu hoje, tá? A gente teve aí, segundo o Globo Esporte, né? Na verdade, a notícia saiu ontem, mas eu estou trazendo para vocês hoje, já foi ontem à noite, estou trazendo para vocês agora logo cedo, que o goleiro Santos garantiu aos colegas de clube que cobrou a anulação do quarto gol do Palmeiras. Cheguei no Wilton e falei, eu fui tocado, pede para o VAR ver, eu fui ignorado, ele dizendo que o Wilton Pereira Sampaio ignorou ele nessa questão aí do gol irregular do Gabriel Menino, que o Landim está, inclusive, entrando com ofício na CBF, pedindo afastamento dos árbitros do jogo do VAR e do próprio Wilton Pereira. É uma vergonha esse cara, eu sempre falei que ele sempre prejudica o Flamengo. Eu avisava, eu avisava, né? A Central do Apito, com os comentaristas Sávio Spínola e Sandro Meirahit, também apontou irregularidade no lance, tá? Então, até a Central do Apito, que é especializada nesses lances, assim, eles trouxeram que houve irregularidade, o Flamengo perdeu de forma equivocada o título, por causa de um erro absurdo, sabe-se lá como, da arbitragem. Trazer para vocês aí que, em meio a esse momento que o Flamengo marca a reunião sobre SAF na Gávea, com os conselheiros, o próprio BAP e o Alcides estão marcando essa reunião, é um momento que está se estudando muito a questão da SAF, e o Flamengo tentando entender melhor a questão da SAF para, quem sabe, vender parte do clube, né? O Landim já falou, no máximo, 40%. O Flamengo botar uma grana, inclusive, para construir seu estádio. Falou-se aí em 2 bilhões de reais a construção do estádio. O Landim falou isso ontem, que é o que se estima para a construção do estádio do Flamengo. E aí a gente tem o Flamengo com a sua marca sendo, o valor da sua marca sendo divulgado. A gente teve aí uma pesquisa da Sports Value, né? Que é especializada nessas questões aí de precificação das marcas e tudo mais, de marketing, publicidade. Eles fizeram o ranking das maiores marcas do futebol brasileiro. O Flamengo é o líder. 3,7 bilhões valeria a marca Flamengo. O Palmeiras, 3,4 bi. Atlético Mineiro, terceiro, 3,1. Corinthians, 2,9 em quarto. Inter, 2,3 em quinto. São Paulo, sexto, 2,2. Atlético Paranaense, 2 bilhões o sétimo. E o Santos, o oitavo, 1,41 bilhão, né? Então a gente tem o Flamengo aí, né? Uma boa vantagem na liderança na frente do Palmeiras. E a gente sabe que esse valor aí não significa o que o Flamengo vale na hora de fazerem aí a questão da compra, de parte. Eu acho que, por exemplo, 40% do Flamengo vale muito mais do que isso. 40% que o Flamengo vendesse vale muito mais do que isso. Até porque o Flamengo tá tendo receita de mais de 1 bilhão por ano. Se você tem mais de 1 bilhão por ano de receita, você tem que levar em consideração pelo menos uns 30 anos pra frente. E a gente tá falando de 30 bilhões, né? No mínimo. Porque é mais de 1 bilhão. Então a gente tá falando no mínimo. Então você tem que negociar 40% em cima de um valor, inclusive fazendo a conta de quanto isso tudo iria render aplicado e tudo mais. Então eu acho que é muito mais do que estão falando e dezenas de vezes mais do que pagaram aí, por exemplo, pra Cruzeiro, pra Vasco. Eu falei sempre que essas equipes venderam seus clubes, se tornaram SAF cedo demais. Que o Flamengo ia esperar a hora certa. As pessoas, é o que eu falo, muita gente apressada aí acaba que depois se ferra. E falando também de questão de marketing, Deportes e Finanças fez um levantamento sobre os clubes mais populares nas redes sociais de cada país durante o ano de 2022. E segundo a pesquisa, o Flamengo foi o time mais popular do Brasil lá na frente. Cara, como sempre, né? Tudo, né? Depois não entende porque o Flamengo ganha mais, inclusive nas cotas de televisão. Trazer uma informação também importante aqui com relação a possível jogo do Flamengo, né? Um jogo festivo. Segundo o presidente Rodolfo Landim também lá no evento do Zico, no lançamento do livro do Zico, o Flamengo foi convidado pra jogar no Mangueirão, tá? A convite do governador do Pará. Lá tem muito rubro negro. Pô, Belém do Pará é uma loucura. Só tem flamenguista. Seria uma das partidas de reabertura do estádio. A primeira será Paysandu e Remo. E o Flá jogaria um dos dois jogos seguintes no estádio reformado, né? Já vai estar novinho aí o Mangueirão, né? Reformado. Então, muita gente aí querendo, né? Justamente que o Flamengo vá pro Mangueirão ser um desses principais jogos aí que vão trazer, fazer a reabertura do Mangueirão. Então, nesta terça-feira, o zagueiro Otávio foi anunciado pelo Famalicão, tá? O atleta de 20 anos foi emprestado pelo Flamengo por um ano. Contudo, o contrato prevê uma opção de compra no valor de 500 mil euros. Ou seja, cerca de 2,7 milhões na cotação, né? Milhões de reais na cotação atual por 70% dos direitos econômicos. O empréstimo foi visto com bons olhos aí, né? Tanto pelo Flamengo quanto pelo jogador. E a ideia é que o Otávio ganhe mais rodagem. Muito bom garoto, o Otávio. Eu acho que os caras vão acabar pagando esses 2,7 milhões de reais. Essa possibilidade é real, né? E o Famalicão, então, anunciou o zagueiro com uma brincadeira nas redes sociais da Cidade Maravilhosa para uma maravilhosa cidade, né? Ele jogando, então, aí pelo Famalicão de Portugal. E a gente também, já que a gente está falando de português, vamos falar do técnico do Flamengo, Vitor Pereira, porque o Everton Ribeiro deu detalhes aí sobre como é o Flamengo de Vitor Pereira nos bastidores, né? Não está sendo muito difícil, ele sabe explicar o que quer. Já tem um pouco do trabalho dele. É importante poder vencer quando a gente consegue vencer do jeito que ele pede. Então, isso já mostra que a nossa equipe está assimilando, as coisas aí estão acontecendo. Infelizmente, a gente sabe que o Flamengo perdeu dessa forma absurda, né? O próprio Santos falou que ele reclamou, sim, e que foi uma mentira que fizeram com ele. Ele reclamou, ele chamou o árbitro e foi ignorado. O Flamengo foi absurdamente prejudicado naquele jogo e o time vinha evoluindo, segundo o Everton Ribeiro, apesar de que eu acho que o Flamengo, no primeiro tempo, jogou muito mal contra o Palmeiras. Mas, no intervalo, o Vitor Pereira mexeu muito bem. E o Everton demonstrou que está gostando aí do trabalho do Vitor Pereira no Flamengo, né? Isso é importante aí a gente saber que, para quem dizia que o cara não era querido pelos jogadores e que não ia dar certo no Flamengo, pelo menos por questões de vestiário, isso não está acontecendo. Pode não dar certo por resultado, porque há uma cultura muito resultadista. Eu, inclusive, dos youtubers todos, eu acho que eu fui o que teve mais calma com relação ao Vitor Pereira, que eu sei que é início de um trabalho. Não adianta criticar já de cara agora, o Flamengo está começando, o cara não teve nem tempo para fazer muitas coisas, então a gente tem que ter paciência. Eu acredito ainda muito no trabalho do Vitor Pereira. Bem, vamos lá. A gente teve aí o Euclides retuitando, né? E aí eu acabei acompanhando aqui perfis aí da Turquia, falando que o Olympiacos fez uma oferta de empréstimo a Rodrigo Caio do Flamengo. No entanto, a oferta foi rejeitada pelo clube porque Vitor Pereira queria manter o Rodrigo Caio na equipe, no caso, no elenco, né? Segundo o Transfer Geeks, lá da Grécia, né? Mas eu, cara, vou falar o seguinte, eu perguntei aqui a uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que me garantiu que não chegou nada, não foi nem negado, nem recusado, não chegou nada. Que sondagem chega o tempo todo, inclusive o Flamengo costuma responder quando recebe uma proposta e que, segundo essa fonte ligada à diretoria, não chegou essa proposta pelo Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio ainda está num momento de se recuperando, né, gente? Eu achei até estranho porque ele está se recuperando, jogou essa partida agora recentemente do Carioca, fez até um bom jogo, mas eu posso dizer pra vocês que é muito difícil alguém já fazer uma oferta agora. Óbvio que daqui a pouco, se ele continuar jogando, pode chegar aquelas ofertas que o pessoal fala, ah, quero contra o clube, quer contratar ele, mas não vai pagar nada, quer um empréstimo com opção de compra. O Flamengo prefere manter ele no grupo, até porque é um jogador experiente, e se ele se recuperar, é um jogador que pode, inclusive, ser titular, né? Então, a gente fez essa apuração e não procede essa história aí, né, que estão publicando do Rodrigo Caio no Olimpiakos, pelo menos até o momento não chegou proposta. Pode chegar, pode chegar, mas não chegou, tá? A gente também falar aqui pra vocês que o colunista do UOL, o Vitor Guedes, falou sobre a saída do João Gomes, né, e sobre o esquema tático do time do Vitor Pereira. Com a saída do João, e a troca simples pelo Gerson, que é mais jogador, mas se você não fizer nenhuma adaptação tática e simplesmente trocar um pelo outro, não vai funcionar. Acho possível arrumar o time do Flamengo com o que tem lá, acho impossível jogar todos os jogos com essa formação. Realmente, eu tô preocupado, mas eu acho que o Vitor Pereira vai resolver, agora muitos torcedores falando, eu acho que acham, né, no caso, que o Vitor Pereira vai acabar sacrificando um atacante. Pode tirar o Pedro, de repente, pra conseguir fechar aquele meio campo ali, né? Trazer pra vocês aqui também, que a FIFA falou sobre o Flamengo, né, falta um dia pra começar o Mundial, isso ontem, né, e é claro que a lembrança tinha que ser o Bruno Negra, em 2019, Bruno Henrique Arrascaeta deram a vitória para o Flamengo, contra o Aurilau, que também estará nessa edição do torneio, e aí a FIFA postou, a FIFA adora postar o nosso Mengão, né? Estão sempre postando aí o Flamengo. Já que a gente tá falando da vitória do Flamengo sobre o Aurilau, a gente tem uma informação aqui importante pra passar pra vocês, que o jornalista Júlio Miguel Neto, ele trouxe que o Flamengo promete entrar na briga novamente por Michael, que o atacante que interessa ao Internacional Grêmio, Corinthians e Palmeiras, e tem ótimo relacionamento com a diretoria, vale a gente falar do Braz, né? Tem a Valdo Vitor Pereira, que já solicitou reforço. Só que o seguinte, né, a gente sabe que o Aurilau tá com transfer ban, e eles não querem negociar o Michael por empréstimo. Se quiser, tem que comprar, tem que pagar pelo Michael, por isso que eu acho que é muito difícil a vinda do Michael pra qualquer clube do Brasil por empréstimo. Mas seria sensacional. Eu nunca quis que o Michael saísse, né? Na verdade, o Michael pra mim tinha que ter continuado. Era craque, era o craque do time. Arrebentou em 2021. A gente tem aí o Flamengo, nesse momento, líder do Campeonato Carioca, né? Os resultados aí fizeram com que o Flamengo, mesmo sem jogar na rodada, que já tinha antecipado, se mantivesse na liderança, né? E mesmo assim, mesmo sendo líder do Campeonato Carioca, o Flamengo chegou a uma sequência muito ruim de cinco jogos sem vencer em competições nacionais, né? Depois que o Flamengo ganha a Copa do Brasil e ganha Libertadores, o time do Dorival começa a perder jogos absurdos, né? Contra equipes já rebaixadas, brigando pra não cair. Então, o Flamengo utilizou até uma equipe alternativa no restante da temporada. De lá pra cá, o Flamengo perdeu pra Corinthians, Curitiba e Havaí. Empatou com Juventude, né? Isso tudo pelo Brasileirão. E ainda teve o jogo aí também agora contra o Palmeiras, que é Supercopa e é título nacional. Nesse período aí, o Flamengo marcou sete gols e sofreu onze, tá? Então, realmente, a gente fica triste, né? Querendo que isso aí acabe logo. O Flamengo, com certeza, vai melhorar muito nos próximos meses, eu não tenho dúvida. A gente teve aí o Gabriel Menino, né? Também que fez esse gol irregular. A gente já falou aqui bastante, tem falado muito sobre isso. em participação lá no SBT, ele dando entrevista lá no SBT, falando, ele que fez dois gols aí na final, falando sobre o Gabigol, né? Falando que o Gabigol tem um estilo folgado, mas falou até de forma cordial sobre o Gabigol. Conheço o Gabigol já de tempos. Todo mundo sabe que ele é folgado, gosta de zoar quando faz gol, mas, ultimamente, quem está zoando somos nós, o Palmeiras. É bom ter um cara assim, que provoca, é ousado, deixa o clima mais de jogão, de ambiente gostoso. Não, legal, no caso, o elogio dele, mas deu uma alfinetadinha, deu uma zoadinha, que o Palmeiras é quem está zoando recentemente. Talvez nos confrontos diretos com o Flamengo, por causa da Libertadores, teve ano passado, não, na verdade, na temporada 2021, que foi ano passado, o Flamengo ganhou a Libertadores. Em 2021, o Flamengo ganha a Supercopa do Palmeiras e perde a Libertadores. Depois, o Palmeiras agora ganhou a Supercopa de novo. Mas, talvez, no confronto Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras tenha levado a melhor recentemente. Mas o Flamengo ganhou muitos títulos, então não há motivo para falar também que o Flamengo tem motivo para ser zoado. O Flamengo há muito tempo não era zoado, pelo contrário, né? Também tivemos aí uma notícia que eu acho que é importante a gente falar aqui sobre o Moraes, né? O Francisco Moraes, uma das maiores referências da arquibancada do Flamengo, um cara que eu conheço há muitos anos, falo há muito tempo sempre nas viagens, converso com ele. É um cara especial, é aquele torcedor do Flamengo que viajou em tudo quanto é jogo desde a década de 80, 70, ele hoje anunciou aí a sua aposentadoria dos estádios, né? Por recomendações médicas, o Moraes foi convencido a não frequentar mais os jogos de longa distância, como o Mundial no Marrocos. Por essa razão, decidiu também se retirar do Maracanã. Pô, Moraes, vai fazer muita falta, né? A gente sempre vai lembrar aí de como era bacana torcer ao seu lado aí na arquibancada. Eu lembro de vários jogos a gente fora do Brasil, até lá, se não me engano, Barranquilha, né? Você estava lá também com a gente. Foram muitos jogos, até perrengue, né? Jogo com perrengue de torcida rival gringa querendo pegar a gente. E, pô, a gente juntou todo mundo lá no ônibus. Então, já passou aí muito momento bacana, muito momento de perrengue, muito momento de tristeza, de felicidade. Muita coisa juntos aí, cara. Ele fala que ganhou a primeira Libertadores em 81, né? Ficou doentão psicologicamente, com obsessão pela segunda, até conseguir 2019. Aí, não fui a final da Libertadores em Guayaquil, profunda tristeza. Agora, não vou ao Mundial no Marrocos. Pô, virei torcedor de Maracanã, não rola. Melhor parar de vez. Brigadão aos irmãos queridos que o futebol me deu. Deixei um legado, aliás, vários legados. E o maior deles é ter embutido nessa molecada a linda mania de acompanhar o Flamengo sempre, de onde ele estiver. Ele brincando aí no texto dele, né? Ele explicou, é grande o texto, né? Ele explicando aí o motivo que ele não vai mais, pra quem não conhece o Moraes, o rosto do Moraes. Esse aqui, ó. Moraes é esse aí, tá? Pra quem não conhece, esse é o Francisco Moraes. Pra gente fechar aqui, eu vou trazer pra vocês que o Flamengo recusou a proposta de 1 milhão de euros, 5,3 milhões de reais, do Barcelona, pelo empréstimo do Wesley, tá? Com opção de compra aí, de 15 milhões de euros, 82,8 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Um jogador que é empresariado pelo Sávio e pelo Marcos Marinho, que também cuidam do Felipe Luiz e de outros jogadores do Flamengo. E acabou que o Flamengo não aceitou. O Vitor Pereira, que é três laterais por posição, entrou na negociação e participou do não ao Barcelona. Mas era uma graninha aí que o Flamengo poderia colocar também no caixa. Só que é mais uma situação dessas que eu falo. O Flamengo tá negociando um monte de jogador, já bateu a meta e vai negociar jogador pra ficar sem opção ali na lateral? Já tá ruim? Já tá estranho? Né? Vai fazer como? Também trazer que o governo da Espanha decidiu tomar atitudes quanto aos ataques racistas sofridos por Vinícius Júnior. Após a repercussão das ofensas raciais, a Comissão Estatal contra a Violência e o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte sugeriu punições aos torcedores do Valladolid pelos insultos feitos ao jogador do Real. A sugestão inclui duas etapas. Primeiro, os racistas deverão pagar cerca de 22 mil de multa, além de serem suspensos dos estádios do país por um ano. Então, eu acho que a gente trouxe aqui as principais notícias também. Eu acho que é importante só também eu trazer pra vocês que o Gabigol tem mais gols disputando a Copa Libertadores da América do que Germán Cano, Yuri Alberto e Huck somados. O Gabigol tá sinistro, né? A camisa 10 acumula aí 29 gols marcados na competição internacional, enquanto os outros três juntos têm 21 gols. É diferenciado, né? Ele é diferenciado. E, pô, o pessoal reclama que ele perde muito gol, mas eu vou falar pra vocês, ele é muito diferenciado. Eu quero, então, convidar você que tá aqui com a gente, nos dando essa audiência maravilhosa, a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que tá no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. É muito importante aí você ajudar a gente, compartilhar nosso vídeo, né? Comentar, interagir. Cara, muito feliz aí que vocês estão com a gente aí sempre, né? Mesmo nesse momento aí, logo depois que o Flamengo perdeu a decisão, mas a gente sabe que tem momentos aí mais importantes. Tem a Aeroflá, quero todo mundo lá no Aeroflá. É muito importante a galera tá apoiando esse time pra gente conquistar esse Mundial aqui no Marrocos. Aqui pertinho, né? Eu já tô aqui perto. E, se Deus quiser, a gente vai conquistar esse título Mundial e a Recopa ainda, logo nesse começo de ano. Tamo junto, um grande abraço. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Já esquecendo, utiliza o cupom PAPA nas lojas espaço rubro-negro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto somente com o cupom PAPA nas lojas online. Loja física, só a loja de Orlando na International Drive, no Mall do Banco do Brasil Américas ali, né? A nação rubro-negra de Orlando. O único clube que tem loja fora do Brasil é o Flamengo. Então, aproveite e use o desconto do Paparazzo Rubro-Nego na loja do Flamengo em Orlando. Tamo junto, um grande abraço. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.